Música Ele guarda onde? Esse daqui ele guarda ali O aleijado Ele que vende? Ele vende mais quem? Se ganha aqui ele vende ali Aí tu pagou quanto aqui? Só 5 reais 5 reais né? Cara, tu conhece ele de onde? Não conhece ele daqui não, se eu não envi ele Ele saiu daqui Ele falou que viu daqui Mas não ele saiu daqui não Eu te juro, senhor Pelo menos eu te juro Mas eu sei que a gente já tem informação Que o travisão tá funcionando aqui Mas não é isso, eu te juro, senhor E essa perna, tu perdeu ela como? Não, foi um tio Eu parei, eu tava no mundo O clínico, eu peguei essa perna Eu parei no mundo Mas não, senhor Eu tô já de cá Eu só lemparru Vou de menor explorão, senhor Aqui agora em cima do telhado Pra ver se pelas informações aqui Ele pode ter jogado a droga aqui Muita embalagem de droga Foi encontrada lá em cima das residências aqui Mais seca aqui de droga Mostra pra gente aí Mostra aí, abre pra gente Ele tá fazendo ronda aqui na região da favela da Prainha Se deparou com uma pessoa E fez uma abordagem no mesmo No momento da abordagem foi encontrado Uma pedra de crack E perguntando a ele onde ele comprou essa pedra Ele informou que foi comprado nessa residência Então nós viemos aqui até essa residência E chegando aqui Foi encontrada essa grande quantidade de crack Sendo que foi encontrar também várias e várias embalagens Aqui no telhado da casa Mas o mesmo tá negando Só que a droga é dele Que o viciado tá afirmando que a droga é dele E a gente vê aqui dinheiro, né De 50 reais O usuário disse que comprou por 5 reais A gente tá vendo aí uma nota de 5 reais Uma nota de 2 reais Com 1 real faz 5 reais, é isso? Com certeza Ele tá negando Mas é direito dele negar Só que a força tática tá bastante atuante E já sabia que aqui Estava acontecendo esse traço de droga Então nós viemos hoje aqui E conseguimos encontrar Essa grande quantidade de droga Que você tá vendo O cidadão da casa é o Jonas Juan Pereira de França E a gente registrando mais um flagrante Do Repórter 10 Do Repórter 10